No começo era a paixão Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Fui só pra ser Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor quando entra sai morado Revolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma Prato de você esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, seu dono do mundo Sem você não dá Prato de você esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, seu dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá O amor quando entra faz morada Revolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma Prato de você esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, seu dono do mundo Sem você não dá Prato de você esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, seu dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá Não dá Sem você não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Legenda Adriana Zanotto